Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados e um cumprimento especial à APD, à Associação Portuguesa de Deficientes, na pessoa do Sr. Luís Oliveira e da Helena Rato. Agradecer, antes de mais, os contributos aqui deixados hoje, uma exposição muito clara daquilo que são as dificuldades que são vividas pelas pessoas portadoras de deficiência e, pegando um bocadinho naquilo que foram falando, das vossas preocupações relativamente às acessibilidades, às ajudas técnicas, ao apoio sado, dizer que realmente as acessibilidades têm sido, ao longo dos últimos tempos, uma das vossas dificuldades. Contudo, o PSD espera que, neste momento que foi enquadrado no PES uma verba de 58 milhões para as acessibilidades, para o programa de acessibilidades aos serviços públicos e na via pública. Esperemos que realmente este programa seja cumprido e que realmente a vida das pessoas portadoras com deficiência seja facilitada a este nível e que tenham igual acesso, como qualquer cidadão, aos serviços públicos e não só. Relativamente, falaram no acesso à informação e comunicação e na dificuldade de existir intérpretes de língua gestual, dar nota que neste grupo de trabalho também já tivemos oportunidade de ouvir os intérpretes de língua gestual, já ouvimos quais são as dificuldades e já sei isto que eles também têm relativamente à população portadora de deficiência, só dar-vos nota disto, nós também acompanhamos com alguma preocupação. Falaram aqui relativamente aos produtos de apoio, dizer que reconhecemos que é necessário realmente olhar com especial atenção para esta matéria, no sentido de agilizar o processo para que os produtos de apoio cheguem realmente quando eles são precisos, não é? Quando, em algumas situações, quando a criança já teve o desenvolvimento e é atribuído àquele produto de apoio que já não contribui para a sua vida diária. Esta realmente tem que ser uma matéria que tem que ser revista, mesmo a questão do sistema SAP, entretanto esperemos realmente que haja aqui desenvolvimentos nesse sentido. Relativamente ao apoio SAD, tomamos boa nota daquilo que nos disseram, de realmente existir o apoio, mas não ser só durante o período semanal, desconhecíamos de todo essa situação, quem precisa de apoio certamente é com um idoso, precisamos às 24 horas de dia, apesar do apoio SAD só ir especificamente naquele período, mas precisamos os dias todos da semana e ficamos com esse registro para podermos acompanhar essa situação e vemos isso com alguma preocupação. Dizer-vos que, e na vossa exposição, falaram um pouco das dificuldades relativamente a este período de pandemia, do período de Covid, mas queria perceber quais foram realmente as vossas dificuldades, as barreiras que encontraram no dia-a-dia e mesmo aquelas que ainda, fruto de toda esta crise que estamos a passar, ainda continuam a existir, como foi uma fase, os caos todos fechados e terem que ficar as crianças em casa. Há aqui uma série de coisas que ainda não estão, porque nos vão chegando algumas informações, ainda não estão no seu pleno funcionamento, perceber vocês, enquanto associação, quais são as reclamações que têm relativamente a esse nível. Dar nota que as vossas preocupações a nível da questão laboral, o PSD, na última legislatura e o Parlamento a esse nível, na última legislatura no âmbito do grupo de trabalho, fizemos um longo caminho a esse nível, o PSD apresentou duas iniciativas, estamos a acompanhar de perto essas preocupações, também são as nossas preocupações e dizer que tomamos boa nota. Sugeria-vos, quando tiverem alguns contributos nesta área, hoje fizeram a vossa exposição e entregaram-nos e nós tomamos boa nota disso, mas quando houver contributos nesta área, se puderem fazer chegar aos grupos de trabalho, até algumas reclamações, alguns anseios que vocês como associação recebem se calhar diariamente e algumas coisas que podem despertar também a atenção de qualquer um dos grupos parlamentares, para que depois também se possa analisar e eventualmente até surgir daí alguma iniciativa legislativa. E mais uma vez agradecer os vossos contributos à vossa exposição. Muito obrigada.